O carnaval já começou para muitos foliões. Aqui na capital, dezenas de blocos já aquecem os instrumentos. Mas as vendas de enfeites e fantasias ainda não entraram no clima. A procura costuma aumentar 50% nesta época, mas ainda está tímida de acordo com os lojistas. E quem não quer gastar muito pode fazer a própria alegoria em casa, porque ainda dá tempo. Houve um tempo em que confetes e serpentinas animavam os bailes de carnaval. Hoje eles perderam um pouco de espaço. Os foliões estão mais preocupados em se enfeitar para a folia. E são muitas opções. Máscaras, chapéus e, claro, fantasias. Pensando assim mais em pirata, né, aí eu não sei qual que ela está procurando aqui. Ela deu uma olhada aqui e ela falou assim, não amor, vai te presidiar. É uma coisa bem diferente. Bem criativo esse ano. Camila virou a mini, mas tomou um cuidado importante. Se você não está muito curta, você dá para poder ficar à vontade, dançar, essas coisas, agachar. Apesar da oferta e procura, a festa ainda não está garantida. Ano passado, você tem ideia de quanto que aumentou as vendas nessa época do ano? Ah, não. Geralmente elas aumentam em uma média de 50%, referente aos meses anteriores. Eu estou torcendo que as pessoas estão esperando assim para a última hora, sabe? Mas tem gente comemorando o carnaval. Aqui não tem nada pronto, mas glitter, purpurina, buá e marabu podem incrementar a fantasia. O Aljofre substitui a pérola. E o dono da loja agradece. Em relação ao ano passado, teve um aumento aí de uma... De em torno de uns 20% por causa da divulgação do carnaval de bloco de Belo Horizonte hoje. Está sendo muito divulgado, inclusive no país inteiro. Vem gente de todo o país. E o carnaval de rua tem melhorado. Você haja visto que vão vir mais de 2 milhões de pessoas. Júlia tem uma tradição no carnaval. Faz uma fantasia para cada dia. As deste ano já estão garantidas. Essa aqui é exatamente de pavão. E eu sabia que era aqui na galeria que eu ia achar as penas. Então eu vim aqui direto e fui comprar as penas para poder vestir de pavão. Vale a pena fazer a própria fantasia? Eu gosto bastante. Muitas vezes fica mais barato e eu me divirto fazendo. Eu me distraio, eu fico sentada montando as coisas e eu gosto bastante. Sai muito mais em conta ele fazer a sua própria fantasia do que comprá-la pronta. Entendeu? Sai em torno aí de uns 40% mais barato.